Oi pessoal, hoje eu vou fazer um vídeo, as gatas que dança A Olivia, oi pessoal, a Lulu, oi pessoal, e a Isabela, oi pessoal, eu estou com o Hulk, oi pessoal Mulher Maria, Mulher Gato, e eu Na nossa historinha de hoje, Bia, as heroínas vão resgatar quem? Resgate as crianças Vai ter mais gente na nossa historinha, Bia? Vai? Mostra para a gente quem está aí Nossa, quanto bebê A impune, a boninha e a caixinha de solado Oba, então vamos lá Pessoal, nós estamos aqui hoje brincando de fantasia, né? É, então, do que você me vestiu, Bia? Conte para o pessoal De Hulk Olha pessoal, eu sou o Hulk Pessoal, olha como eu estou bonitinha Bia, do que você colocou a minha fantasia? Conte para mim Mulher Maravilha Opa Vou mostrar tudo para o pessoal Mostra, entendi As botinhas O que mais? O poder O morcego Uma cintura Uma calcinha E aí eu? Quem eu sou? Você me vestiu do que? De mulher? Gato A sua roupinha 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 é feita do que? Conte para o pessoal A sua roupinha A sua roupinha E foi divertido? Foi Então vamos brincar agora de super heroína Pessoal, nós vamos lá mostrar as fantasias para as nenéns, né Bia? Será que elas vão gostar? Vamos lá para distrair elas A mamãe mandou a gente cuidar dela, né Bia? Vamos lá então Mas parece que a gente não deveria ir lá Por quê, Bia? Vai por quê? Por quê? Porque as nenéns estão dormindo vai começar uma escolinha Ah, entendi Você tem que ficar aqui Tá bom O que vai distrair Tá bom, tá bom, Bia O que? Pessoal Eu acho que eu vou dar uma olhadinha lá nas nenéns, viu? Eu ouvi a criançada chorando O que será que está acontecendo? Espera aí, daqui a pouco eu volto a brincar com as minhas irmãs de fantasia Esperem aí Pessoal, o que será que está acontecendo? Pessoal, o que será que está acontecendo? Olívia Pessoal Olívia, minha filha! O que aconteceu? O que está acontecendo? Essas crianças não param de chorar Olília Eu acho que elas assustaram com essa máscara sua de Ruk Ai, meu Deus do céu Esqueci que eu tô na piscina de Hulk Eu esqueci Eu vou resgatar Porque eu sou a Mulher Maravilha Eu vou levar essa bebê O Hulk, é a babia Nossa, pessoal O que será que aconteceu com as minhas irmãs? Tem neném chorando E onde tá a Lulu e a Olivia? Ai, eu vou lá ver Porque hoje eu sou a Mulher Gato Oi, Lulu Oi Oi, Isabela Olha, sabe o que aconteceu? As meninas assustaram com a Olivia Olha, olha Também ela tá vestida de Hulk Ai, eu não sabia que eu ia assustar as crianças Não se preocupem Porque hoje eu sou a Mulher Gato Vou resgatar uma criança E vou lá entregar pra Mamãe Bia A Mamãe Bia resgatou Vai lá Mamãe Bia e as crianças Epa Olívia, sabe o que eu acho? Olha, a gente já resgatou duas crianças Se você tirar a máscara Se você tirar a máscara A Caixinhos Dourados não vai assustar mais E ela vai parar de chorar Vamos fazer Vamos tentar Será que é isso, pessoal? Então eu vou tirar a minha máscara Olha só um minutinho Oi, criança Ai, ela não chora Não, mamãe Poxa, Helena Ela passeia junto com as imagens Ela tiveram o Baby Então Mamãe Mamãe Ela tá chorando Porque ela quer passear Não, ela tá chorando Você tem que dizer Pobí, vou tirar a roupa Talvez as meninas Tão chorar Ai, mamãe Olívia, tira essa roupa de Hulk Olívia Tira Porque daí a menina Só a máscara não funcionou Você tira Tá bom, mamãe Você me ajuda, mamãe Eu ajudo Pessoal Eu coloquei a roupinha Olha, eu tirei a roupa do Hulk Será que a menina vai assustar agora? Vamos lá Olha, menininha linda Olha, pessoal Olha, menininha linda Mamãe Mamãe Eu acho que a menininha Quer passear agora Você leva ela junto Com a irmãzinha dela lá? Lá Isso Vai lá Vai lá Paxei dourado Isso Vai lá, menina Vocês viram que as crianças assustaram com a minha fantasia de Hulk? Por isso que eu tirei, tá? Mas as meninas continuam com a minha fantasia, né, Bia? O que você achou? E as crianças, Bia, acalmaram? Não acalmaram? Ih, vamos voltar a passear com elas então, pessoal Pra ver se elas falam de chorar? Pessoal, então nós vamos continuar o passeio com as crianças, tá? Vamos falar tchau, Bia? Tchau, tchau Tchau Se você gostou Ai, que delícia Se você gostou, inscreva-se no canal E dê o seu like E dê o seu like Tchau, tchau Beijo 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 para o bem Tchau Tchau, tchau Fala muito legal Até o próximo vídeo Tchau Agora Deixa o seu like Se inscreva no canal Tchau Beijo, chau Tchau